Música 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 Fala galera do Game House, sou o Léo Gamer e vamos começar aqui no segundo episódio da nossa gameplay de Tarzan Este jogo que é maravilhindo Ô caralho, estamos aqui na segunda fase Se você não viu o primeiro Vídeo da série, tá pessoal É, clica Clica aqui no card Ou então, só procurar aqui no canal Que foi o vídeo anterior Não consigo subir nesses Não, 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 não consigo Como que bate com É, esse jogo foi um dos primeiros Jogos do PS1, cara Praticamente ao usar bem O R1, R2, R2 Aqui, cara Isso foi sensacional Ae Got it Vamos lá Tem que ter cuidado com as aves também Que essas aves tiram bastante life Né Deixa eu ajeitar aqui e vambora Segunda fase show Urrrr Droga Agora tá começando a aparecer Bichos mais fortes, né Tipo um Javali, velho Não, turn não, turn não, sai Não sei se eu posso ir pra lá Vou vir pra lá não Já começa a aparecer os cipó Pra gente se balançar Eu não lembro ao certo Qual fase que ele fica pequeno Que ele cresce Caralho Esqueci como é que se balança Pera aí Pera aí, galera Faltou só uma coisa ali Mas como eu falei no vídeo anterior Eu não vou ficar tão focado em pegar essas moedinhas Porque Caralho, veio um babuíno rolando ali Por que Urrrr, desgraçado Caralho, cheio de macaco nessa merda Tchau Tem um mapinho aqui Faltam três Faltam também quatro letras Vamo lá Aqui a gente faz aquele Droga Essas aves estão me enchendo o saco, velho Vamo lá Droga Caralho, cara Eu não vou durar muito não Eu sinto isso Eu achei que o jogador era mais fácil Mas Tô vendo aqui que As vezes sou eu que sou noob Mas Enfim Banana Sai, sai, sai Caralho, que bando de saco desgraçado Vou morrer Quase Quase Não vou morrer ainda Porque É sempre bom checar lá em cima, né pessoal Porque as vezes aqui em cima Tem alguma coisa Não é o caso aqui, né Mas é sempre bom olhar Porque O jogo tem alguns secrets Por isso é bom dar uma olhada Em tudo Boa garoto Tinha outra ali em cima, né Tchau Isso aqui é nostalgia pura, cara Isso aqui é É incrível como É incrível como o Playstation 1 tem vários jogos Ah, ótimo Agora eles ficam jogando essas merdas em mim Que caralho, velho Eles são muito chatos, essas aves, cara Que caralho, velho A ver que já tô quase aqui Já tô na berlinda lá No life Já tô na berlinda Tchau, vai, sai daqui E mais aqui E show Sabe o bico também Ah, morri Ótimo, eu sou um bosta Eu sou um bosta Você quando você tiver Se achando merda na sua vida Lembre-se que eu existo Pronto, olha aí, melhor coisa Falar, nossa, acordei um pouco deprimido hoje Ah não, mas o Leo Gamer existe Ah, então tá tranquilo Tipo isso, faça isso, leve isso pra vida That's better Igual o Tarzan que eu vou te falar That's better Peguei o R aqui sem querer Fui só seguindo o fluxo E acabei achando o R Pura seguição de fluxo Aqui é onde eu tava, né? Tem mais nada aqui e vamos embora Vamos seguindo Caralho, isso é muito chato Tá decidido, maluco Essas aves são um inferno na minha vida Sério, seria muito bom Se vocês não existissem Ah, agora eu lembrei Aquela outra fruta, sem ser a banana Ela aumenta a barra de life E a banana aí E a banana aí enche, né? Ah Bom, bom Será que tem alguma coisa lá embaixo? Eu não sei se é aqui Caralho, ele começou a ter várias opções Eu não gosto disso, cara Quer dizer, é até bom pra um lado, mas Ah Uma honra, eu sou infeliz Essa base aqui é bem grandinha, né? Justamente por ela ter várias opções E agora eu tô com uma consciência pesada Porque eu não sei se lá em cima tem alguma coisa Ali a gente consegue subir, né? Mas eu não vou subir aqui agora, não Porque tem coisas pra pegar aqui, ó Olha lá Tem várias coisas, na verdade Eu só não sei se eu vou conseguir voltar Mas tá tranquilo Vamos descer Ah, ótimo Caiu, me meciu Eu vou esquecer de alguma letra Alguma parte do mapa Porque tem muito caminho assim É foda, cara Vou por um lado, mas Fica difícil, porque eu não sei se eu consigo voltar Pra pegar o restante dos secrets Você vê que a ideia aqui é gameplay, né? E não fazer 100% Mas Não sei se entender Ele não vai fazer alguma coisa aqui, né? Vai sim Claro que vai Olha ali mais uma letrinha Show Ah, não tem como matar essas aves não, pessoal Alguém lembra? Quem lembrar Comenta aí nos comentários, tá? Tá razão Volta o Z, galera O Z Em busca do Z Caralho, mano Onde será que... Em busca do Z o cacete Falta ainda As partes Com mapinha lá do... Checkpoint Ih, eu não vou pegar o Z Eu não vou pegar o Z Muito menos os mapinhas Eita Eita Droga Caralho Como que abaixasse? Uhuhu Que da hora, velho Caralho, esse jogo era muito foda, cara Era não, é, né? A gente dá uma freada, né? Ui Cara, surfa no mundo Caralho, isso é muito foda, cara Eita Vamos, seu mamute Mamute Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos tentar passar... Ih, galera Esqueci Olha como eu fui noob nessa fase, galera Olha só Faltou dois mapas E um Z Salvo Então é isso, galera Mais uma gameplay de Tarzan Concluída pra nossa série Quer outro jogo aqui? Comenta aqui embaixo Outro clássico de PS1 Pra eu trazer também uma série Acho que duas séries Dá pra ficar intercalando Uma com a outra, beleza? Então, preciso de mais um jogo Pra ficar duas séries ativas Aqui no canal, beleza? Grande abraço a todos Deixe seu like Compartilha muito esse vídeo Se inscreve aqui na Game Raw Para não perder os próximos vídeos de gameplay Grande abraço a todos E até a próxima